Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Argo. Especialista em seguros de nicho. Com foco em inovação, tecnologia e inclusão social. Boa noite. Mais um Domingo, mais um Programa Seguro. Hoje vamos conhecer a nova CEO da Liber de Seguros. Conhecer os seus planos e os desafios de uma nova administração. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante da Liberty, bastante dessa nova fase da líder que traz para a gente a nova CEO da companhia, nossa amiga Patrícia Chacon. Patrícia, em primeiro lugar, parabéns. Muita sorte, muito sucesso. Eu acho que é uma conquista merecida você chegar a CEO da companhia. Você esteve aqui com a gente em 2018, já faz um tempinho. Acho que o Programa Seguro é um pouquinho atrasado, mas te deu sorte também. Eu queria saber como você recebeu esse desafio, esse enorme desafio, essa responsabilidade de ser CEO de uma companhia como a Liberty. Boa noite, Boris, e muito obrigada pelo convite e pelas suas palavras. Eu recebi esse momento com muita alegria mesmo. Você sabe que tem um tempo já na Liberty. Eu comecei com o grupo na nossa caça matriz em Boston. E desde aquele tempo tenho passado por várias áreas da companhia. Trabalhei no sinistro, trabalhei na área de marketing, trabalhei muito próximo na criação do nosso programa Cresça com a Liberty, que hoje engaja milhares de corretores todo ano. Mas o que mais me deixa feliz, eu acho, desse momento, e continuando a trazer para o mercado, é inovações. Então, nesse último período, desde a última vez que a gente conversou em 2018, eu estive na frente da área de experiência dos clientes, corretores e digital. Uma área que cresce, a gente vê esse momento que a gente vive, acelerou um pouco essa transformação digital. Então, estou com muita energia para a gente continuar esse capítulo de transformação. A única coisa que eu falaria também, tem um tempo já na Liberty, eu fiz parte da criação da estratégia, da visão estratégica da Liberty. Então, muito animado de continuar a trabalhar nessa transformação com muita consistência do que a Liberty vem entregando no mercado. Você trabalhou muito próximo a um presidente que eu achei espetacular, o Carlos Manharelli, que eu também quero deixar um abraço aqui registrado para ele, sempre muito solícito com a gente, muito próximo ao programa Seguro. Mas eu entendo que aumenta até um pouco a tua responsabilidade, porque ele realmente foi um presidente muito ativo. E você, fazendo parte da equipe, manter o mesmo ritmo, manter o mesmo foco, enfim, valeu a experiência com ele para seguir o teu trabalho, que dá mais segurança nessa sequência? Claro que sim, porque o Carlos teve realmente uma jornada de muito sucesso com a Liberty no Brasil, tanto no tempo de diretor financeiro, como no tempo de CEO. E o que a gente fez nos últimos anos, Boris, foi um crescimento e um lucro, ano atrás ano, acima do mercado. Sempre pautado por uma parceria muito forte com o nosso corretor, mas foi um ano de muito sucesso. Então, para mim, o que é importante foi que nesses anos a gente construiu capabilities importantes que dão uma base para a companhia, para ele continuar um trabalho de transformação. Então, a gente deseja muito sucesso ao Carlos, que agora vai liderar a região de Andes, Equador, Colômbia e Chile, mas com certeza anos de muito sucesso, com bases sólidas para a Liberty e eu continuar essa jornada da companhia. Patrícia, você colocou com muita propriedade que os números da companhia nesses últimos anos, e quando a gente fala números, a gente tem que falar em crescimento, em produção, em número de corretores e principalmente em resultado, como você bem colocou. Tivemos aí, eu não quero mais falar da pandemia, mas nós tivemos um ano atípico, nós tivemos um ano com dificuldades de novas adaptações, de aceleração de processos digitais, etc. Como você vê daqui para frente? Como é que é a tua projeção para esse ano, que o primeiro trimestre já foi? Como você vê daqui para frente? Sim, é uma ótima colocação, Boris, mesmo, que foi um ano desafiador o que a gente passou, mas um pouco o que a gente sempre lembra, quando os capabilities são fortes, se tem parcerias boas, a gente consegue resultado. A Liberty em 2020, por exemplo, cresceu mais de 9% e nosso lucro líquido cresceu em 44%. Isso é muito pautado por esses capabilities que eu comento. Embora esse ano eu acho que comece com o desafio de uma pandemia prolongada, uma desaceleração econômica, que a gente sente também no mercado de seguros, pela venda de veículos e outros motivos, eu te confesso que eu sou muito otimista para esse 2021. E tem três principais motivos pelos quais eu me considero otimista. O primeiro, acredito muito no nosso portfólio de produtos. A gente trabalha hoje com um portfólio bastante amplo, tanto Ramos como Vida, por exemplo, que tem uma procura maior nesse momento de pandemia, crescemos no último período em 30%. A gente cresce também em Ramos como Residência, que também tem uma procura aumentada nesse momento. E no automóvel, que apresenta alguns desafios no mercado pela venda de veículos, a gente também tem um produto bastante completo. Temos o portfólio Libre de seguros, produtos mais completos para quem realmente quer essa segurança. A gente tem a Libre também, com produtos mais enxutos para quem quer pagar a menos, mas não abre mão da experiência. Então, essa parte do portfólio completo é o primeiro motivo pelo qual eu sou otimista. A segunda parte é a parte da experiência. Quando falamos de experiência, a gente acredita muito entregar experiências incríveis para as pessoas, seja para o cliente, para o corretor. E ano tras ano, a gente investe nas jornadas. Desde a jornada de compra, o sinistro, a assistência. Eu me lembro da última vez que nós falamos, a gente estava na época na adquisição da Fácil Assist. E hoje a Fácil Assist já faz parte do grupo, está incorporada. E uma empresa que nos permite trazer um diferencial também nesse mercado de assistências. Então, esse investimento na jornada é um investimento contínuo que a gente faz e vamos continuar a fazer. E o terceiro elemento, que já falei um pouquinho, mas é a parte da parceria com o corretor. Nesse último ano de pandemia, a gente, embora esteve, não se encontrou fisicamente, a gente esteve muito próximo dos nossos corretores. Fizemos mais de 40 mil treinamentos, fizemos lives, webinars, campanhas. Então, a gente sente que essa parceria está mais forte do que nunca. E essa parceria com o corretor é importante para a gente continuar a navegar o que vem pela frente. Então, confesso, este ano os desafios não vão faltar. A gente sabe disso, mas temos umas fortes bases e parcerias para a gente ter um ano de sucesso. Ok, Patrícia. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Mas eu quero ressaltar o seguinte, você colocou pilares muito fortes aí na manutenção desse crescimento. Mas acho que você deve ter alguma novidade para contar para a gente, para acelerar ainda mais as coisas, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? A campanha Frota premiada da Liberty já está no ar. Com ela, você pode ganhar muito. A mecânica é vendeu, ganhou. Quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Além disso, os 15 melhores do ranking ganham um cartão de crédito no valor de 5 mil reais. A campanha vai até 31 de maio. Está esperando o que para vender Frota na Liberty? Vem crescer com a gente. Saiba mais em cresçacomaliberty.com.br. Você sabia? A Suhai Seguradora, a única especialista no seguro de furto e roubo em todo o país, com aceitação para todos os modelos de motos, carros e caminhões, lançou um sistema de cotação novo, repleto de benefícios para você, corretor. Acesse e confira. www.surraiseguradora.com. Área do corretor, novo cotador. A quinzena do seguro da Bradesco Seguros voltou. São 15 dias com ofertas especiais para você e sua família aproveitarem. Tem oferta para o seguro saúde, seguro de vida, dental, previdência, seguro residencial, seguro alto e capitalização. São condições especiais para você aproveitar. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você sempre. Quero alcançar seu carro novo ou semi-novo? Chegou o Plano Alcance da Porto Seguro Consórcio. Parcelas reduzidas até a chave do seu carro estar na sua mão. Zero juros, sem entrada. E você pode pagar as parcelas no seu cartão de crédito. Plano Alcance da Porto Seguro Consórcio. Faça o seu que agora você alcança. Querido eu mais novo, use a energia da sua juventude para fazer as coisas que vão te dar orgulho. Ah, faça alongamento. Um dia as suas costas vão te agradecer. Querido eu mais velho, cuidar do nosso dinheiro ajudou você a viver melhor. Não foi? Toma conta da gente aí mais velho. PS. E o alongamento? Funcionou? Saúde física, emocional e financeira. Sudamérica Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Se meu carro quebrar de madrugada? Resolve. E se um incêndio destruir minha empresa? Resolve. E para alugar sem viador? Resolve. Médico sem sair de casa? Resolve. Precisou? A Tóquio? Resolve. Fale com o seu corretor. Ô meu Deus. O gené. É, tem coisa que não dá para controlar. É não. O sono, por exemplo. Também não dá para controlar tudo o que acontece com o seu carro. Não é mesmo? Alô, Aliança. Por isso, conte com o seguro Aliança Alta. E aproveite todas as vantagens da Aliança. Uma das maiores seguradoras do Brasil. Com mais de 2,7 milhões de veículos segurados. Olha aí o sono de volta. Quando não dá para controlar, você tem com quem contar. Aliança Seguros. Domingo. Confira o desempenho dos grandes times paulistas na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. E ainda, uma análise completa da trajetória de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E os principais lances da final entre Manchester City e Chelsea. Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o Programa Seguro deste domingo. Batendo um papo com Patrícia Chacon, a nova CEO da Liberty. Patrícia, você falava que alguns pilares sólidos propiciaram esses bons números, esses bons resultados, crescimento da companhia. Mas isso talvez não seja suficiente daqui para frente para a gente continuar nessa atuada final. Missões dadas, missões cumpridas. Mas surgem novos desafios. O que você tem de novidade na Liberty para reforçar ou criar novos pilares? Legal, Boris. Nós temos realmente uma expectativa de continuar essa expansão no Brasil, continuar o crescimento. E, nesse sentido, a gente anunciou recentemente algumas novidades. Uma delas vem de encontro com esse momento que a gente vive. A procura pelo seguro de vida nunca foi tão forte como está sendo nesse momento. E acho que faz sentido, porque é um seguro que permite as pessoas viverem realmente mais tranquilas, sabendo que, se o pior acontecer, estão protegidos. Nesse sentido, a gente trabalhou com o nosso conselho de corretores, inclusive trazendo algumas inovações da Liberty na Ásia, para a gente lançar o meu momento de vida. O que é o meu momento de vida? É uma nova ferramenta digital que permite ao corretor enviar um link para a sua base de cliente, ou ele mesmo preencher, e ela ajuda a fazer uma venda mais consultiva. No seguro de vida, isso é extremamente importante. Então, a gente entende desde quantos filhos a pessoa tem, suas obrigações financeiras, para recomendar o capital adequado. A gente lançou o meu momento de vida no final do ano. Estamos já com 300 mil acessos na plataforma, e os corretores que estão utilizando o meu momento de vida crescem duas vezes a mais. Então, a gente está lançando, sempre em parceria com o corretor, essas ferramentas que ajudem a crescer as vendas. Uma outra inovação que a gente queria contar para vocês um pouco hoje é o autocontrole. A gente sabe que o momento do seguro de automóvel no Brasil é desafiador para o crescimento das vendas, e por isso a gente reforça. Tem o Liberty Perfil, tem o Aliro, tem vários portfólios bem completos do seguro de automóvel. Mas quando a gente pesquisa o consumidor, a gente vê que tem muitas pessoas que dirigem pouco. Que dirigem pouco, estão com o carro parado em casa, e eles querem ter alguma alternativa para economizar. A gente está já pilotando, em parceria com o nosso laboratório de inovação, Solaria Labs, que fica em São Paulo, estamos pilotando o autocontrole. É um seguro pago por quilometragem, é o famoso pay-per-use. Esse seguro, ele permite ao cliente, ele paga uma base fixa, e conforme ele vai dirigindo, o seguro contabiliza. Então, de novo, uma inovação para apoiar, nesse momento, é trazer uma venda com produtos cada vez mais adequados à necessidade do cliente, em parceria com o corretor. Estamos pilotando na cidade de São Paulo, e muito ansiosos para a gente continuar a escalar esse programa, que achamos que é tão relevante, importante para o corretor ter nosso portfólio. Realmente, são notícias bastante promissoras, mas você me traz aqui uma reflexão. Eu quero deixar a parte humana mais para frente da nossa conversa, um pouquinho só mais para frente, mas você está me dizendo que a companhia está muito focada em trazer ferramentas para o corretor poder angariar mais clientes, claro que o saúde, o vida, o assistência à residência, aliás, eu parabenizo pelo fácil assistente, realmente é muito bom, mas eles são determinantes nesse momento que nós estamos passando, as pessoas mais em casa, as pessoas vendo horrores na televisão, enfim, isso tudo é uma sequência. Agora, o que você fala de trazer ferramentas, por exemplo, como essa do Vida, de trazer o meu momento, isso realmente é espetacular. Você já tem um resultado do corretor, como é que o corretor está recebendo essa ferramenta, é um tremendo do apoio, mas nós precisamos quebrar paradigmas com ele, porque nós não vamos mais vender seguro como a gente vendeu até agora. A gente tem que ter produtos fáceis, de renovação fácil, de permanência fácil, enfim, como é que está sendo o envolvimento desse conselho de corretores, dos outros corretores que operam bastante com a companhia, nesse sentido? Há essa percepção de ajuda? Olha, tem uma coisa super importante que você comentou, Boris, é como a gente, antes de pensar em qualquer tipo de inovação, sempre traz primeiro o corretor e o consumidor no centro. Uma coisa importante, talvez, para ressaltar dessas inovações, que algumas delas vêm, inclusive, de ideias do conselho de corretor, dos corretores solicitando para a companhia, olha, é aqui que enxergamos oportunidades. A Liro, por exemplo, que foi uma inovação importante, a Nebete no Mercado veio assim, ela veio de um insight do conselho, num momento de desafio econômico, de vamos fazer produtos mais anxutos, e toda a criação aconteceu com o corretor. Em um momento de vida muito similar, desde a concepção da ideia, o corretor faz parte. Por que isso faz diferença? Porque a gente não aguarda, ao momento do lançamento, o piloto, para trazer a percepção do corretor. O corretor está presente, desde a criação, dá feedback, a gente corrige e lança de novo. Então, o corretor, na hora que a gente escala e lança, acaba sendo um lançamento muito mais adaptado às suas necessidades, e o feedback é ótimo. Os corretores que estão usando o meu momento de vida, realmente relatam esses crescimentos nas suas carteiras, e tudo que a gente vê, de novo, em termos de pesquisa, é muito positivo em base a isso. O usuário no centro do desenho faz diferença, e o corretor é um grande usuário do seguro e conhece muito. Então, ter ouvido desde o começo sempre fez muita diferença na Liberty, e vai continuar sendo a nossa estratégia para qualquer lançamento novo. Agora, eu vou fazer uma abordagem para você, inspirada até na conversa durante o intervalo aqui, a gente conversava. Você estava me perguntando como é que era a experiência de gravar dessa forma que nós estamos gravando, e não como nós gravamos no passado, no estúdio, nos vendo. Enfim, é uma experiência realmente diferente. Eu vou trazer essa mesma questão para você, que existe uma preocupação com toda essa inovação tecnológica, com toda essa nova forma de se comunicar, da humanização. O corretor precisa entender que estar presencialmente com o cliente, às vezes, é tão importante quanto estar digitalmente. Há um olhar em cima do que eu estou chamando aqui de humanização? Boris, é super importante. A gente, mais do que nada, acredita em entregar experiências fluídas, positivas para as pessoas, seja para o corretor, para o cliente que tem um sinistro. Então, quando falamos da nossa estratégia, como a Liberty tem sido muito voltada qual que é a jornada da compra do seguro, do sinistro, e como que a gente traz o humano e o feedback mais próximo. Para você ter uma ideia, a gente na Liberty trabalha com uma metodologia de NPS. Nada mais é do que uma pesquisa que, depois de cada atendimento, a gente escuta como fomos. Eu, o tradicional, me conto como foi. E isso vira para nós um dashboard onde eu, em tempo real, eu posso monitorar como foi essa vistoria que a gente fez em João Pessoa. Aquele corretor que acabou de fazer um endosso lá em Curitiba, o que ele pensou? E a gente traz muito dessas vozes para a companhia. Então, para nós, o digital, é claro, é uma alavanca importante para crescer as vendas, para trazer a marca do corretor mais próximo do cliente, trazer novos leads, mas ouvir as pessoas, entregar uma boa experiência. Às vezes vai ser no digital, às vezes vai ser no telefone. A gente sabe disso. Então, estamos muito conscientes sempre que tem um equilíbrio aí e que temos que ouvir. Esse equilíbrio para nós é super importante. Legal, gostei muito da tua resposta, realmente, porque é uma preocupação que todos nós temos como encarar essa nova forma de mandar uma cotação por WhatsApp. Enfim, a gente tem que se adaptar realmente a essas novidades, Patrícia. Nós vamos para mais um intervalo comercial e a gente volta para o nosso último bloco já já, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. HD, humana, digital, inovadora. Sato Leilões Sato Leilões Há mais de 15 anos no mercado buscamos com empenho sempre ir além levando transparência com nossa estratégia de divulgação inovadora. Pátio de armazenagem com aproximadamente 30 mil metros quadrados contando com lava rápido, auditório, espaço kids e lanchonete para toda a comodidade. Sato Leilões faça parte dessa experiência. Você sabia? Sinistros decorrentes de colisões que danifiquem peças de plástico externas ou a lataria do automóvel poderão ser reparados com mão de obra gratuita, desde que o custo seja inferior ao valor da franquia do casco. A HDI Seguros agora proporciona essa vantagem. Serviço inédito no mercado, o reparo abaixo da franquia leva comodidade e economia aos clientes dos produtos. HDI Auto Perfil e HDI Auto Funcional de todo o Brasil. Você sabia? A HDI Auto Seguros, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, preparou uma série de cursos online gratuitos que ensinam como organizar a sua vida financeira de um modo simples e didático. Os temas são Como organizar o orçamento familiar Como fazer investimentos Como planejar a aposentadoria Como gastar conscientemente Acesse catuseguros.com.br barra cursos online FGV ou use o seu celular para escanear o código abaixo. Quero alcançar seu carro novo Ou seminovo? Chegou o plano alcance da Porto Seguro Consórcio Parcelas reduzidas até a chave do seu carro estar na sua mão Zero juros, sem entrada E você pode pagar as parcelas no seu cartão de crédito Plano alcance da Porto Seguro Consórcio Faça o seu que agora você alcança Guincho no meio do nada? Resolve E se levar em algo muito valioso da empresa? Resolve Perdeu a chave de casa? Resolve E em caso de doença grave? Resolve Precisou? A Tóquio? Resolve Fale com o seu corretor Querido eu mais novo Use a energia da sua juventude Para fazer as coisas que vão te dar orgulho Ah, faça alongamento Um dia as suas costas vão te agradecer Querido eu mais velho Cuidar do nosso dinheiro ajudou você a viver melhor Não foi? Toma conta da gente aí mais velho PS E o alongamento? Funcionou? Saúde física, emocional e financeira Sudamérica Saúde Integral Para você viver melhor por inteiro Ô meu Deus É Tem coisa que não dá para controlar É não O sono, por exemplo Também não dá para controlar tudo o que acontece com o seu carro Não é mesmo? Alô, Aliança Por isso, conte com o seguro Aliança Alto E aproveite todas as vantagens da Aliança Uma das maiores seguradoras do Brasil Com mais de 2,7 milhões de veículos segurados Olha aí o sono de volta Quando não dá para controlar, você tem com quem contar Aliança Seguros Já imaginou um seguro de vida para pequenas e médias empresas? Rápido na implantação da pólice Com envio de documentação 100% digital Sem preenchimento de proposta individual e DPS Com possibilidade de aceitação de funcionários afastados E com flexibilidade e benefícios para empresa e funcionários Tudo isso com a qualidade que só a Icatu Seguros oferece Conheça o Icatu Vida PMA Dos fatos do dia a dia As notícias de destaque Dos questionamentos certeiros Aos comentários imparciais Das entrevistas objetivas As análises completas Todos os ângulos da informação em um único lugar Jornal da Gazeta Jornal da Gazeta De segunda a sexta Sete da noite Estamos de volta com o nosso último bloco do programa desse domingo Batendo um papo com a nova CEO Um agradável papo com Patrícia Chacon Patrícia, você tem aqui um espaço para convocar o exército de corretores Que já trabalham com a companhia Convocar mais um reforço para esse exército O teu pedido Você tem a equipe que te apoiou até agora Enfim, o teu recado para o sucesso da tua gestão Boris, eu queria começar com um grande agradecimento mesmo Para todos os nossos corretores por esses anos de parceria A gente teve oportunidade de fazer viagens juntos De estarmos em treinamentos, em palestras Saudades, aliás, do tempo que a gente se encontrava Logo, logo mais a gente está juntos de novo Mas o que eu queria reforçar Além desse agradecimento por esses anos de parceria É reforçar que essa parceria está mais forte do que nunca Essa próxima etapa da Liberty nessa jornada É uma jornada que a gente espera seja de muito sucesso Mas o que a gente sabe é Quando o corretor cresce, a Liberty cresce junto Então, realmente queria reforçar A gente vai continuar inovando no mercado Trazendo novos produtos Novas tecnologias, ferramentas digitais Novos treinamentos Mas isso sempre vai ser da mão do corretor Então, o meu recado é esse para hoje Um agradecimento realmente E uma expectativa de a gente continuar a crescer essa parceria Eu quero aqui reforçar os meus parabéns Os votos de boa sorte Dizer para você que o programa seguro está à sua disposição Como sempre teve E da companhia, como sempre teve Trago o pessoal para trazer novidades desses produtos Que o corretor realmente precisa saber O que as companhias E nesse caso a Liberty Tem feito para o sucesso da parceria E para o sucesso tão importante dos nossos negócios Queria realmente agradecer a tua presença nessa entrevista Eu que te agradeço, Boris E uma boa noite para você Estamos chegando ao final do nosso programa Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência E no domingo que vem, você já sabe Mais um programa seguro Até lá, pessoal Programa seguro Oferecimento Porto Seguro Consórcio Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo Bradesco Seguros Conte com a Bradesco Seguros Agora e sempre Sul América Saúde Integral Para você viver melhor por inteiro Zurich Seguros Para quem ama de verdade Argo Especialista em seguros de nicho Com foco em inovação, tecnologia e inclusão social